Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. 16 reajustes no preço dos combustíveis em apenas 30 dias. Entre 22 de abril e 22 de maio, o diesel subiu 18% e a gasolina 20%. Números que o governo Temer não consegue ou não quer explicar. Que contradição. O Brasil tem capacidade instalada para autonomia na produção de derivados. Temos 15 refinarias capazes de abastecer o mercado nacional. Mas por uma decisão política, resolveu elevar o preço dos combustíveis, reduzindo a produção nas refinarias brasileiras e favorecendo a produção nas refinarias dos Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, é um verdadeiro crime de lesa pátria. Foi na gestão de Pedro Parente que a produção de petróleo refinado caiu em 70%. Nomeado por Temer para presidir a maior estatal do país e uma das maiores petrolíferas do mundo, Parente decidiu exportar petróleo cru e importar o produto refinado, o que faz o combustível brasileiro ser um dos mais caros do planeta. Entre 2016 e 2017, a compra de diesel dos Estados Unidos subiu de 41% para 80%. No Senado, parlamentares em plena segunda-feira para uma sessão extraordinária. A cena atípica foi motivada pelo acordo oferecido pelo governo federal aos caminhoneiros, em greve em todo o país há mais de uma semana. Por decisão da presidência da casa, eles iniciaram a votação de uma série de medidas provisórias que trancavam a pauta, mas os trabalhos pararam por aí. A expectativa agora é pela análise das três medidas provisórias do acordo, encaminhadas pelo Palácio do Planalto, que iniciam a tramitação pela Câmara dos Deputados. As MPs, que tratam desde o preço mínimo do frete até a isenção da cobrança de eixos suspensos em pedágios, foram poupadas. O principal questionamento foi o corte de R$ 0,46 por 60 dias no preço final do diesel, um valor de R$ 9,5 bilhões, que, segundo a Fazenda, serão pagos em outros tributos, como a reoneração de setores produtivos. Na Replan e Paulínia, interior paulista, petroleiros chegaram de madrugada, mas eram esperados pela polícia. No Rio Grande do Norte, centenas de petroleiros reunidos no polo industrial Guamaré eram observados pela Força Nacional. No Paraná, o Sindipetro e o Sindiquímica reuniram trabalhadores na Fafem e na Repar. Também houve ato na Regape, em Minas Gerais e na Bahia. No Rio de Janeiro, a concentração foi na Reduc, em Duque de Caxias. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. No Rio Grande do Norte. 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 Legenda Adriana Zanotto